Olá, meu nome é Leila Matos, sou da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro e faço parte do Ministério Mães Unidas em Oração Internacional. Meus filhos, meus netos e a escola por mim adotado fazem parte da rede mundial de oração. É realmente muito bom a gente fazer parte desse ministério porque nossos filhos sempre podem estar sendo protegidos por nosso Deus através de nossas orações. Nossa ênfase hoje é para que nossos filhos possam reconhecer, lembrar sempre que não há nada mais importante do que conhecer a Deus e obedecer. Isso é realmente algo extremamente importante e nós podemos verificar isso nas últimas palavras encontradas no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, nós podemos ler Por tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Palavras sábias, palavras de orientação para que realmente nós possamos entender que temer a Deus é extremamente importante. Que nós como pais, como mães, possamos estar e orientando os nossos filhos nesse sentido. A Bíblia diz, instrui a criança no caminho que deve andar. Então instrua o seu filho no caminho em que ele deve andar para que ele possa sempre ser orientado por Deus e entender o importante é conhecer a Deus e obedecê-lo. A Bíblia também diz que obedecer é muito importante, é mais importante do que sacrificar. Obedecer a Deus, conhecer a sua vontade e seguir neste caminho de trilhar conforme Deus quer. Seguir os caminhos do nosso Deus. Que possamos então sempre orientar os nossos filhos nesse sentido. Importância de conhecer e também de obedecer a Deus. Oremos, Senhor, louvamos o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus. Louvamos o Teu nome, porque Tu nos vestes a Tua palavra para que nós possamos seguir. Nós queremos também confessar nossos pecados e pedir perdão por tudo aquilo que a gente faz que Te desagrada. E também queremos Te agradecer, porque, Senhor Deus, Tu nos deste este ministério tão maravilhoso das mães unidas em oração, quando podemos estar juntas, orando e intercedendo a Ti pelos nossos filhos. E queremos continuar a interceder, para que nossos filhos possam reconhecer, conhecer aqui e obedecer-te em tudo. Senhor Deus, capacite-nos como nós, unidas em oração, a orientar os nossos filhos, a conhecer a Tua palavra, a conhecer a Tua como o único Deus e a obedecer-te em tudo. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Amém. Amém.